Ela é uma estrela radiante São três dias da semana que o povo vão ficar ligados Na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom, ela tem o dom, não te apresentar Ela não é nega, está no ar, está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom, ela tem o dom, ela é verdadeira Boa noite! Todo mundo animado hoje? Todo mundo animado? Ela, ela é linda, ela é fantástica Ela é doce, ela é nega Ela é amiga, ela é simpática Seu nome é Cidinha Veiga São três dias da semana que o povo vão ficar ligados Na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom, ela tem o dom, não te apresentar Ela não é nega, está no ar, está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom, ela tem o dom, ela é verdadeira Ela é verdadeira, ela representa, quem representa Representa a mulher brasileira Vamos receber Zezinho Barros! Aqui só toca sucesso Todo mundo, vamos lá Agora sim, agora é hora de balançar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pequeno dela, chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar É sempre assim, ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Zé Silvarros Gravando ao vivo No estúdio CDSOM São Paulo Sucesso Sucesso Sempre sucesso Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de pezinho Ela vem em minha abraça É sempre assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Alô, Marcinho Castione Alô, Cuscão Da CDC do Brasil Aquele abraço Joaquim e Manoel Bonito, na mãozinha Todo mundo Bonito, nas palminhas Na casa que meu bem mora Ao lado do seu portão Eu escrevi o meu nome Dentro de um coração Expresso em meus sentimentos A quem passa por aqui Vai saber que já tem dono O amor que mora ali É o anjo loiro dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco É meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cinturas Cem por cento que eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade dói Solidão corrói A paixão maltrata Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho Feito um passarinho Feito um ser o seu ninho Não tem mais jeito É um anjo loiro dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco É meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cinturas Cem por cento que eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade dói Solidão corrói A paixão maltrata Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho Feito um ser o seu ninho Não tem mais jeito Ai, esse amor me mata A saudade dói Solidão corrói A paixão maltrata Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho Feito um ser o seu ninho Não tem mais jeito Essa atração é super especial Primeiro porque eu tenho um carinho eterno por essas garotas Segundo, a gente tem que respeitar Porque são setenta anos de carreira Vamos receber com muito carinho e muito aplauso Vamos mostrar que o meu público É o público mais animado aqui do Ipiranga As Galvão Que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce Depois que vejei ele Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Que beijinho doce Sem dar um beijinho Sem dar um beijinho Coração reclama Coração 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 Que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce Vamos receber com muito carinho Essa realeza Essa realeza Que é Jaine Aqui só toca sucesso Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai ter um beijinho doce Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que uma outra te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardada no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Sucesso Sempre sucesso Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que uma outra te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardada no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Bom dia Bonita Você vai ver Você vai ver Você vai ver Eu vou ficar Eu vou ficar Bom Só você não vê Fingir que não sabe Eu estou sofrendo Por causa de você Sonho que não vem Luzes que se apagam Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra mim Peço pra mim Peço pra uma estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Só você não vê Fingir que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonho que não vem Luzes que se apagam Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto 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 que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem você E não há você sem mim Aproxima quem tá longe E distância Quem tá perto É porque quando a pessoa Tá no zap conversando Não olha pra quem tá perto Não quer ninguém perturbar Não é só de cabeça baixa No aparelho teclando Agora é vácuo de vult Agora é vultivap E o povo agora só quer É conversar no WhatsApp Hoje em dia tem wi-fi No bar, na churrascaria No hotel e no motel Até na pizzaria Se não tiver o wi-fi Não arranja freguesia Pra quem gosta de zoeiro O WhatsApp é prato cheio O povo conectado O desmantelo tá feio O carro tá bagaceio Agora perdeu o play Agora é vácuo de vult E agora é vultivap E o povo agora só quer É conversar no WhatsApp Tem um grupo do trabalho Da família e da cornagem O WhatsApp é assim Rola muita sacanagem Tem bastante coisa boa E tem muita fuleira Tem um grupo no WhatsApp Que é pura porcaria É áudio, mensagem e foto Vídeo de pornografia Deixando Deus com tristeza E o diabo com alegria Agora é vácuo de vultivap E agora é vultivap E o povo agora só quer É conversar no WhatsApp Muita gente compartilha Se o conteúdo é à toa Piada, bagunça e briga De empregado e patroa Pouca gente compartilha Quando é uma coisa boa Eu vi na televisão Ontem à noite no jornal Que o nome do WhatsApp Mudou e ficou legal O nome agora é assim É separador de casal Agora é vácuo de vultivap E agora é vultivap O povo agora só quer É conversar no WhatsApp Minha mulher por exemplo Tem ciúme igual o cão Viu uma mensagem minha Fez a maior confusão Pegou o meu celular E esbaga só no chão Tem mulher que não quer mais Lavar prato e panelão Roupa como lá no tangue Panela queima em fogão E a miserável Não tira o telefone da mão Agora é vácuo de vultivap E agora é vultivap E o povo agora só quer É conversar no WhatsApp E o homem viciado Do vício não maquiscabe Esquece até da mulher Por causa do WhatsApp E a mulher procura outro Pra fazer o vultivap Namoro no WhatsApp Pra homem não é brilhante É como orelha de vaca Vou explicar num instante Fica bem perto do rifle Mas do rado é mais distante Agora é vácuo de vultivap E agora é vultivap E o povo agora só quer É conversar no WhatsApp Tem gente que posta foto Comendo carne e arroz Pro trabalho no lazer Tira e envia depois Até mesmo no banheiro Fazendo número 2 Tem umas trocas de fotos Que eu mesmo não combino A mulher mostra maçã O homem mostra o pepino E só falta no WhatsApp É o povo fazer menino Agora é vácuo de vultivap E agora é vultivap E o povo agora só quer É conversar no WhatsApp E tem mulher que faz foto Seja coroa ou bonzela Envia no WhatsApp Beladinha e muito bela Pra quem quiser seu wi-fi Já saber sem a bela No meu mandar uma foto De uma mulher pelada Eu vi e me assustei Ou coisa grande e danada Parecia um cururu Com a boca reganhada Agora é vácuo de vultivap E agora é vultivap E o povo agora só quer É conversar no WhatsApp Beleza. Você sabe que outro dia Outro dia me falaram Depois que tem o WhatsApp, o pessoal faz amor pelo WhatsApp. Só falta o filho nascer pela impressora. Com certeza, com certeza. Agora só falta fazer menino. Só falta fazer menino. Aí você fala, eu quero um menino, sai lá na impressora. Diretiva. Não precisa muito esforço, não. Precisa, não. Vamos receber Cristiano Neves. Sucesso, sempre sucesso. Vamos lá. Uou! Cristiano Neves Oh baby Por onde anda? Será que sente Saudade de mim? Oh baby Tu és o meu mundo Este amor profundo Que sinto por ti Você Do pensamento não sai Como eu queria Ter você pra mim Quero lhe dizer O quanto eu te amo Durante esses anos Eu só amei você Baby, meu amor Como eu te amo Vivo sonhando Não faz assim Não faz assim Baby Se me ama Vem correndo Estou morrendo Voltar pra mim Oh baby Oh baby Por onde anda? Será que sente Será que sente Saudade de mim? Saudade de mim Oh baby Oh baby Tu és o meu mundo Este amor profundo Que sinto por ti Você Do pensamento não sai Como eu queria Ter você pra mim Quero lhe dizer O quanto eu te amo Durante esses anos Eu só amei você Baby, meu amor Como eu te amo Vivo sonhando Vivo sonhando Não faz assim Baby Se me ama Vem correndo Estou morrendo Voltar pra mim Baby Meu amor Como eu te amo Vivo sonhando Não faz assim Baby Se me ama Vem correndo Vem Estou morrendo Voltar pra mim Sucesso Sempre sucesso Cristiano Neves A paixão do Brasil Eu queria que fosse assim Nossa história de amor Ter você só pra mim E sentir seu sabor Te aquecer em meus braços E mandar solidão Para longe de mim E ganhar seu coração E ganhar seu coração Eu quero ter seu amor E ao seu lado viver A vida inteira A vida inteira Sonhei com você Brincando e se amando Na luz do luar E nessa canção Eu vou lhe falar Nossa vida é um paraíso Eu te amo tanto Eu te preciso Quero sempre ao seu lado estar Sinto que você Nasceu pra me amar Eu queria que fosse assim Nossa história de amor Ter você só pra mim E sentir seu sabor Te aquecer em meus braços E mandar solidão Para longe de mim E ganhar seu coração Eu quero ter seu amor E ao seu lado viver A minha vida inteira Sonhei com você Brincando e se amando Na luz do luar E nessa canção Eu vou lhe falar Nossa vida é um paraíso Eu te amo tanto Eu te preciso Quero sempre ao seu lado estar Sinto que você Nasceu pra me amar Vamos receber Praense Aqui só toca sucesso Lançamento aqui do BRI pra ele Perdidos na areia Perdidos na areia Numa noite quente Na praia somente Nós dois de a dor A brisa era morna O mar agitado E ali do meu lado Você seme lua Seu corpo brilhando Seu corpo brilhando Na areia estendido Apenas vestido Com um fio dental A praia deserta Pra nós é o céu Seu corpo era o meu E eu era o sal Colando na areia Colando na areia Sob a lua cheia O prazer foi total Meu Deus que loucura Aquela escultura Era mesmo real Colando na areia Sob a lua cheia O prazer foi total Meu Deus que loucura Aquela escultura Era mesmo real Sucesso Sempre sucesso Perdidos na areia Numa noite quente Na praia somente Nós dois de a dor A brisa era morna O mar agitado E ali do meu lado Você seme lua Seu corpo brilhando Na areia estendido Apenas vestido Com um fio dental A praia deserta Pra nós é o céu Seu corpo era o meu E eu era o sal Colando na areia Sob a lua cheia O prazer foi total Meu Deus que loucura Aquela escultura Era mesmo real Volando na areia Sob a lua cheia O prazer foi total Meu Deus que loucura Aquela escultura Era mesmo real Ela é uma estrela radiante Que faz a noite ficar bela Brilha feito um diamante Quando ela pintar na tela Ela é linda Ela é fantástica Ela é doce Ela é nega Ela é amiga Ela é simpática Seu nome é Cidinha Veiga São três dias da semana Que o povo Vão ficar ligado Na TV Para assistir Cidinha Veiga E seus convidados Ela tem o dom Ela tem o dom O dom de apresentar Ela não é nega Está no ar Está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom Ela tem o dom Ela é verdadeira Ela é verdadeira Ela representa Quem representa Representa a mulher Prazer Ela é uma estrela radiante Que faz a noite ficar bela Brilha feito um diamante Quando ela pintar na tela Ela é linda Ela é fantástica Ela é doce Ela é nega Ela é amiga Ela é simpática Seu nome é Cidinha Veiga São três dias da semana Que o povo Vão ficar ligado Na TV Para assistir Cidinha Veiga E seus convidados Ela tem o dom Ela tem o dom O dom de apresentar Ela não é nega Está no ar Está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom Ela tem o dom Ela é verdadeira Ela é verdadeira Ela representa Quem representa Representa a mulher Prazer Ela tem o dom